A Felicidade mora aqui. A casa própria Trivelato mudou, está cada vez melhor. São construídas com a máxima qualidade e acabamento. Tudo feito com carinho para oferecer segurança e conforto para a sua família. Bem mais fácil do que você imagina. Hoje nós temos a nossa própria casa. Chega, mulher! Mudar faz bem, mude para melhor. Duas pessoas ficaram feridas após um acidente de tombamento. Foi hoje de manhã na região do bairro Cautre. O Ismael foi correndo lá. A transitar veio para sinalização no local de ocorrência. Rua 13 de Maio com a Rua Manaus, região do bairro Cautre, em Cascavel. Região leste da cidade. Isso porque um veículo sandeiro parou assim, tombado, logo após a batida. Um dos veículos envolvidos na batida nesta situação é um veículo Gol. O motorista teve uma contusão em tórax. Foi atendido e levado ao hospital. O motorista também desse veículo sandeiro precisou ser encaminhada a uma unidade hospitalar. Os veículos ficaram bastante danificados. Este, por exemplo, ficou tombado com danos à frente, na lateral esquerda e direita. Um guincho deve também ser acionado, assim como o pelotão de trânsito da Polícia Militar, para vir ao local e fazer um laudo. Isso porque houve vítimas. Por isso, a necessidade também da transitar aqui de Cascavel. Quem seguia pela Rua Manaus precisava ter muito cuidado. No sentido contrário, cones foram colocados, a fim de que não atrapalhasse o fluxo de veículos e também o atendimento por parte da transitar e do pelotão de trânsito da Polícia Militar. As vítimas encaminhadas com ferimentos leves, agora recebem os cuidados médicos nos hospitais e assim devem ser liberadas ainda hoje. Nosso Ismael Elias, atenção, atenção, você que ainda não conhece o trabalho da UMOPREV, você que ainda não é associado da UMOPREV. Olha, um associado da UMOPREV tem tantas e tantas e tantas vantagens e paga uma pequena parcela por mês. O plano funeral da UMOPREV, por exemplo, é completinho, é muito bom. Quem usa o trabalho da UMOPREV, quem já usou principalmente o trabalho de funeral da UMOPREV, entende exatamente o que eu estou falando. Pequena mensalidade por mês e muitos, muitos e muitos benefícios. Eu vou mostrar para você agora, a gente foi agora conhecer a nova unidade da UMOPREV, fica atrás do Hospital Policlínico. Você vai ver quanta coisa boa tem para você lá por uma pequena parcela por mês. Olá pessoal, eu vim pessoalmente aqui na unidade da UMOPREV da rua Curitiba. A gente já vai deixar o telefone aqui porque isso é uma coisa maravilhosa que todo mundo precisa fazer. Olha, nessa unidade aqui da UMOPREV, aqui você vai encontrar natação para crianças a partir de seis meses. Olha que beleza, trazer o seu bebê, a sua criança para fazer natação aqui na unidade da UMOPREV da rua Curitiba. Mas não é só isso não. Aqui você vai encontrar também um tratamento de pilates. Além desse tratamento, tem hidroginástica que é maravilhoso para as pessoas de idade. E tem até uma academia funcional para você fazer um tratamento pelo corpo. Tudo isso com preço super especial. Então você vem aqui, entra em contato aqui com a UMOPREV da rua Curitiba com essa unidade ou ligue nesse telefone para você ver as vantagens que você encontra aqui para você, para a sua família e para a sua saúde. O preço é super especial. Eu vou repetir, hidromassagem para as pessoas de idade, natação para crianças a partir de seis meses, pilates que você encontra aqui, além de você encontrar uma academia funcional e muita vantagem. Venha conhecer essa unidade da UMOPREV da rua Curitiba ou entre em contato nesse telefone que você está vendo aqui. Aqui é tudo de bom. UMOPREV. Coisa boa, hein? Corre lá para conhecer. Duas pessoas ficaram feridas no acidente registrado durante a noite ontem aqui no centro de Cascavel. A batida acabou envolvendo uma moto e também um carro na rua Europa com a rua Ipanema no bairro Periolo. Ismael Elias. O acidente foi registrado pela Polícia Militar, Pelotão de Trânsito e também os socorristas do SEAT ontem à noite. Cruzamento da rua Europa com Ipanema, região do bairro Brasília, em Cascavel. A informação que foi divulgada é que uma colisão automoto mobilizou então o corpo de bombeiros. O que foi informado também é que os ferimentos foram considerados graves. O condutor do veículo Fiesta fez uma conversão para a esquerda e foi atingido pelo motociclista. Os socorristas do SEAT SAMU foram ao local para atendimento ao piloto da moto. O rapaz de 28 anos sofreu uma fratura no joelho, outra em fêmur, além de diversas escoriações pelo corpo. Ele foi atendido e levado para o hospital universitário. Já a garupa da motocicleta, uma jovem de 23 anos, teve ferimentos leves. Ela foi encaminhada até uma unidade hospitalar. No veículo Fiesta, ninguém ficou ferido. Uma equipe da Transitar foi ao local de ocorrência para controlar o fluxo de veículos. O local também é de grande fluxo de carros. Por isso, houve a necessidade do deslocamento das equipes de trânsito para a sinalização. Ocorrência no registro feito aí pela equipe do Pelotão de Trânsito no atendimento do SEAT desse acidente na região do Ipanema, na rua Ipanema, lá na região do bairro Periolo. A maior e a melhor é hora da gente falar da Clínica Dentária do Povo. Tratamento completo, condição de pagamento, equipamentos e especialistas é só aqui, na Clínica Dentária do Povo. Olá, eu sou o Dr. Wagner Alcides, diretor clínico da Clínica do Povo. Uma clínica odontológica completa, especializada em implantes e que atua há mais de 20 anos em Cascavela. Aqui os implantes são realizados por profissionais especializados, com planejamento exclusivo para você. Trabalhamos no sistema de pronto atendimento. Você é avaliado e atendido imediatamente. Clínica do Povo. Valorizamos o seu sorriso. Ficamos na Rua Castro Alves, esquina com a Avenida Brasil, no centro de Cascavel. A Agenor já vai sair mais cedo, hein? É dois minutinhos, né? É, tá acabando já também, né? Eu vou, então, te espendo lá que eu vou ter que pegar carona hoje. Tá chovendo, tá frio na cola. Tá complicado, né, Matatão? Tá chovendo, vai, vai, vai. E daí eu tenho que fazer... Pronto, vai embora. A gigante do preço baixo, aqui já está o lugar para você comprar e economizar. A entrega é rápida e a montagem é garantida. Olha lá, a gente está falando da M&M do Mercado Móveis. Preço é fundamental e ponto final. Tá precisando modernizar a sua cozinha? Vem pro Feirão de Cozinhas Lojas M&M. Compre toda a sua cozinha com o menor preço. Cozinha ela, quatro peças, com lugar para micro-ondas e forno elétrico, por R$ 189,90 mensais sem entrada. E mais, Bancada Suprema, três lugares por R$ 59,90 mensais sem entrada. Cozinha quatro peças por R$ 179,90 mensais sem entrada. Lojas M&M, compre na loja, no site, no app ou pelo M&M Zap. Aí está a M&M, o Mercado Móveis. Antes de fechar, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Ney, lá da Rua Europa, da oficina. Ô, meu amigo Ney, um abraço para você. Continue me ajudando, trabalhando aí, meu filho. O Ney lá da oficina, né? E o meu amigo Matias também. Alô, Matias, um abraço para você. Firme na correria aí, meu irmão. Firme na correria, de pé na patrola e correndo o eito aí. E ainda o Anderson Matias, que é filho do Matias. São amigos que estão acompanhando, ligados no programa do Povo e ajudando sempre a gente aqui no nosso trabalho social. Não dá mais tempo de nada, meu filho. Já acabou o programa do Povo dessa quarta-feira. Abraço, boa tarde, boa quarta e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.